Cheguei agora ao Algarve, vim só aqui a este parque muito rápido de vender umas tábuas ao pessoal. Olha, já sabem, se quiserem tábuas, pá, despachem-se que elas estão a acabar. Contactem-me aí no Facebook ou no Instagram e, pá, vou ver se consigo secar um bocado. Vamos lá. Mostra lá esse shape. Só para vocês verem. Tá fixe ou não? Tá, bem bacana. Skinny. E as tábuas, ó. Ganda tábuas, meus portos. É um dia. Assim? Hã? Não. Tem já assim e depois assim. Ó. Peraí assim. Assim? Não é a França, não é? Tens que fazer. Tune, puxa, tune. Puta estranha, mano. Ai, eu nunca o garoto da aula. Olá. Gostas de downstairs? Gostas de downstairs? Não. Gostas de quê? Gosto de cavalos marinhos. Gostas, eu gosto. Gostas de cangurus? Eu, já. Eu não. São bons. O que tu és? Alguém, urso contra a cricodil. Urso contra a cricodil? Já. Tubarão contra a baleia. Tubarão contra a baleia? Ganha... É que é trigo. Ganha a baleia, cá. A baleia... A baleia é boa força. O trigo. O trigo? O trigo, não sei se ganhava. Por que é que aqui os Filipinos se chamam Bambulitos? Não sei se vocês sabem, mas a água do Monchique possui floreto. Foi o meu amigo Senhora que me disse. E, não sei se sabem também, Monchique é perto de Lagos, que é onde eu estou. Eu vim aqui descobrir o mistério do floreto. Como podem ver, floreto. Vocês que põem o dedo no ano, tem aqui um T e fica um O. Floreto. Agora está tudo a fazer sentido. Floreto. O meu e as peças todas. O meu e as peças todas. Floreto. 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 O que é que se passou ontem? O que é que eu estou aqui a fazer? Quanto é que é 10 mais 2? Pessoal, nunca bebam água da mão chique, isso é pior do que o veneno. E vocês ficam mesmo todos cheios de floreto no sangue e não sabem o que fazem. Isso é grande esquema para eles controlarem as pessoas. Vá pessoal, vemo-nos no skatepark, se o entretanto melhorar da abordose do floreto. Não sei onde é que eu vim parar. São Barão de João. Espera aí. Barão de São João. Disseram-me que havia aqui um skatepark. Não sei se é verdade. Fora tudo deserto. Bem situado aqui. Podem ver que isto é bem situado. Está ali um rapazinho a skatar. Meu puto a skatar. Como é? Olha lá. O que é isso? É um skatepark? Não. É praticamente um DIY. Mas tem uma rama? Tipo isto, isto e aquele colimão. Foi a academia dos patins. E o resto foi aqui. Mas curto vai desse quarto. Olha aí. Para pôr ali? Esta caixa não estava aqui. Estava ali atrás. Estava ali atrás. É tipo os putos. Estás vendo? Os putos têm palha. Eles fazem coisas boias de cima. Olha, mas vais para onde? É aqui que tens que arrastar. É. 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 É tipo... Queres pôr ali na risca? Hã? Na risca? Normalmente metes-se tipo aqui. Estás vendo esta linha? Nossa senhora. Está com um aguacó. É. Ó. É. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saúde, mote! O que é? Fogo. Olha este chão. Só pensei que este chão não dá para skatar, mas olha. Tudo dá para skatar. O que é? Já está? Um quadro para o meu quarto. Pessoal, vou-me despedir, mas antes vou tocar uma música. Tchau, mania. Tchau, mania.